E aí Rapaziada, bom dia, acabamos de chegar aqui no Três de Irmãos, acabamos de chegar, acabei de pôr linha na carretilha, aí ó Não dá né galera? Tá aí o chame só, por enquanto, vai chegar mais um parceiro aí É no Evo Três arremessos já, hein? Média top Rapaziada, bom dia pra nós, estamos aqui no Três de Irmãos, peruíbe, já tem o primeiro aqui, o segundo né, o primeiro escapou, chegamos cedão, comendo bastante peixe na ceva, está bem lotado o pesqueiro O chame pegou no roubadeiro logo cedo, ficou de ração, peguei agora no manhoso clarinha Parece um peixe pequeno, mas, chicalinha, começar aqui, está chegando ali A gente está comendo da hora Olha, banho gigante da Barão Aquele jeito, chicotinho nos três metros Cagoitinha e manhãozinho, vou mostrar pra vocês aí depois Aí rapaziada Era um manhãozinho Cortou aqui na beirada, tirice Levou até um EVA que estava aqui Depois eu mostro o esquema pra vocês aí Aí rapaziada Abriu a boletinha no manhoso, hein? O pesqueiro está cheio O peixe está comendo da hora, hein? E aí 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 Pegando na borboletinha a cor de ração cortadinha da Barão Mais um? Filma ali, filma ali ó Olha o conteúdo hein Filmei para vocês as antenas que ele estava usando Ele foi lá e fez um manhoso nada a ver com o miçangarroso O peixe está refugando tudo E contrariar as regras né Não dá para filmar para vocês a pegada porque o Kleber não me dá a câmera para filmar Mas aqui no Três de Irmãos é cada apagada mano Amanhoso só some a antena só some Olha aí Olha aí Olha aí rapaziada, olha o lombo É louco Peixe do Três é tudo ó Obeso Chama Deixa eu tirar aí Olha o lombo Agora mostra o manhoso Ah, diferenciado Olha Isso é louco Vê aqui, ao vivo Aí ó, sanguinha rosa Cordinha diferente Magoazinho É nóis Olha aí rapaziada, soltou do chame A minha vara estava arremessada Deu um minuto Eu olhei e apagou meu eva também Olha lá Aqui no roubaleiro? É, eu fui no roubaleiro Depois eu mostro o esquema aí O meu está meio doido também, cada um tem uma cor Os EVA E aí E aí Aí ó Marmoradíssimo De cada cor Gordo hein Vou mostrar aí pra vocês aí Ó Curtinho Dezoito quilos Aí ó Nossa, tá pesado pra segurar assim Tamanho Soltar ele aqui Marinho Valeu Mostra aí, mostra aí Ó Baleiro Barra zero Bolinha de foot Já tá amorçado já de pegar Mostardinha no centro Ração Pois onde que é da cor? Escladão Ih, o que você arrumou aí mano? É louco viado, olha aí ó Olha o tamanho dessa placa viado Charutou a vida Que briga Tamanho disso ó Grande hein Isso não é uma briga Já o terceiro tuca Já tinha pegado uma placa Eu nem ia acreditar que ia pegar um desse tamanho não Olha isso Você mediu na vara? Ó Filma aí viado Pesqueiro ó Embaixo das varas aqui ó Que eu peguei Olha isso A gente vai pra empresa se mata pra pegar É maluco Esquinha Meia água Esquinha Da cabezinha Top hein Tá maluco Fez da volta no lago inteiro Aí ó Tuquinha Ó Mais um Filma louco Não filmei o outro O Xeno tá pegando um monte aí O peixe não tá comendo Falei Vamos brincar também né Ficar sem pescar não pode É louco É muito desse tamanho viado Uma volta no lago eu peguei Ó Quatro, cinco Brigador hein E aí pai Mais um Saiu dos Tucuna É É um verdinho É verde? Parecia hein pela pegada É Verdinho Será? Tem que ver a pancada desse peixe Assombrou o EVA A gente falou vai pegar A tarde ficou difícil hein Mas bate Insisti bate Difícil O cara ficou pescando Tucunaré Duas horas e meia ali Eu morrendo no EVA aqui Veio pra cá Deu três arremessos e pegou Peguei também Acho que é verdinho mesmo hein Eu acho que é verdinho Olha lá quem que é Olha lá quem que é Olha lá quem que é De manhã eu tive ele pulando hein O pessoal fala que quando tá ruim a pesca aqui no três costuma bater verde Já vou mas caiu só Olha lá Olha aí ó Olha quem é É o Hulk É Daquele mesmo é Bravo Bravo demais mano Olha a tua vida Ruquinho Crescendo hein os verdinho daqui É louco Olha A vida Vim de cameraman hoje Não tem como né com o pai do EVA Maravilha tá como velho Tá difícil pra gente pescar ó Minha boa é aquela verde ali ó Contando como a gente tá cercado Tem o espaço que tem Pesqueiro lotado é assim Mas sai peixe não sai Ó Tem antena qual que tá pegando Tô né sério Peguei na borboleta Cor escura Cor escura Cor de ração Agora tá no No clarinho da Barão Coitadinho Aí Peguei no manhoso Esse aqui tá no roubaleiro Tá pegando em tudo A grossura É louco viado é isso Olha o EVA ó Fiz garoto que não escapa não Tá no beicinho 24 quilos 24 700 no pano É louco Caninho curto no logorde hein mano Top hein Olha isso Olha Só tá lá Chama Chama É rapaziada Depois de um spanko a tarde inteira Um spanko Eu estava comendo mas não estava entrando Bateu aqui no salmãozinho Mano se não for o maior enganador do mundo O peixe fez eu passear hein Ficou mordinho demais Peraí de enganador Próximo Próximo Pegaan Pegaan róios Tchau, tchau.